Você acha que eu sou doido, é? Doido. Esse homem não tá muito bem da bola, não. Doido, me dá aí uma nota de 200 real. Dá uma nota de 200 real, que eu rasgo. 200 real, eu rasgo. Gente, é uma maluquice. A única coisa que eu escuto nesse grupo é vozes. É muito pirado. Picar no cu, picar no cu, eu não sei mais o que fazer. Eu só escuto vozes. Mas é por isso que isso aqui é um hospício. Aí o pessoal tá falando uma conversa, aí tu entra com um outro tipo de conversa, né? Nada a ver daquilo que tá rolando ali na hora ali, né? Eu não gosto desse peixe também. O que adianta a gente ter uma caminhonete em cima da cabeça e andar de patinhos? Não tem nada a ver. Ah, aqui a gente já chupa gelado, graças a Deus, uma delícia. Com muito gelo. Ah, até o administrador do hospício é louco na cabeça. O pessoal, tem que colocar a camisinha na bomba também. Essas bombas aí, tem bombas lindíssimas. Bombas de... Que voz. Que lá no norte é, cabaço, cabacinha. Canudo. Mais, mais, guria. Eu me absteio desse comentário. Então, quer dizer que gaúcho que é gaúcho chupa sem camisinha. O buraco da maldade. A fina e a grossa. Ei, viagem. Tá bom. Pra tomar sem camisinha, melhor não é grossa, né? Olha só. A mente. A mente. Ó de bituca lá. Tô ouvindo. Meu Deus, a mente sua. A mulher daqui vai sair. E eu parei. É verdade. É verdade. É grossa, é fina. É com camisinha, sem camisinha. Tem que ser com segurança. Conheço a mergamota também. Você é muito inteligente, cara. Parabéns pra você. Já passou de pelotas, né? Já não tá mais ventando. Aqui em Sapucaia. Só felicidade, Luciana. Só tá frio. Feliz da vida. Tá. Tá mais feliz que ganso em taipa de açude. Ela igual também a erva é muito doida. Pessoal, o que falta mais pra 2020? Falou em erva, o negócio pega. Diz assim. Por que que é que põe a camisinha? Onde entra a camisinha na cabaça? Não tem nada a ver. Não complica. Simplifica. Chupa chupar um com camisinha. Simplifica, garota. Ah, você chupa com canudinho. Não, eu acho que tem gente muito inteligente aqui nesse curso. Teve a aula da... Diz que muitas vezes eu pego o trem andando na contramão, hein? Nossa, quer dizer que os gaúchos agora chuparam? Eu não sei o que estão falando, né? Eu não consigo ver tudo. Eu não posso parar de olhar isso aqui. Senão eu fico, né, bem perdida. Gente. Eu tô escutando vozes. Bem-vindo ao hospício, Adriano Nunes. Tchau, 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 tchau Tchau!